Adivinha onde eu estou? Gente, tudo bom? Eu tô muito feliz, tô muito empolgada Por quê? Porque eu estou fazendo um cruzeiro Na verdade, a gente foi convidada pela ASUS Pra fazer um cruzeiro Porque eles vão fazer o lançamento do celular Tá eu e a Jana Jana, dá um oi Gente, eu tô muito, 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 muito feliz Nossa Senhora Nossa, a gente chegou no quarto e a gente ficou tipo A gente vai ser rica por três dias Olha só, gente, que lindo o nosso quarto E temos sacada Nossa, quando eu vi essa sacada, eu quase morri Tive aqui no teatro Que vai ter uma palestrinha sobre a ASUS A Jana A Jana grandona Olha lá, cadê eu ainda? Isso, captura o momento Bom dia Gente, tô gravando com o novo Zenfone 3 Zoom Cada uma ganha um A Jana tá aqui e nós estamos tipo chocadas Porque sério Jana, manda Oi Vem ver uma coisa, olha aqui Gente, tô muito cansada Você tá com a gente Eu tava vlogando e tu chamou a Zé Nave Gente, olha isso daqui com HDR O quarto é aqui E aqui temos vizinhas Olá Fiquem à vontade Dá um oi pro meu vlog Olá Ó a bagunça toda da Michelle Oi Oi Que mancada Nossa, que mancada Eu falei que hoje é minha voz pra vir aqui E essa cama A gente tava procurando sorvete Mas não achamos Porque acho que tá anoitecendo Daí meio que para Então vamos de almoçar Almoçar Acabamos de jantar Agora vamos para uma confraternização Ué, aqui Ah, eu sabia Tá chegando Você vai cantar Você aqui é melhor? É melhor Olha para a manga É a mais forte Serpente marinha Quem é? Serpente marinha Caixa lost Uma salva de palmas Agora vamos para o campo lá Vamos para o campo lá Como que tem no moço Espera a moeda A gente se virá A moeda Gente, se eu falar que a nossa equipe ganhou A gente tá tipo assim Porque a gente não fez nada A gente é muito ruim É, muito A gente ganhou 800 moedas Que dá para trocar por um celular Ou a gente acumula e pega em outras coisas Outro melhor Assim tem acho que uns 3, 4 tipos de celulares Daí Cada celular vale uma quantidade de dinheiro Sério A gente Tipo, eu nunca ganhei nada na minha vida Eu tô muito feliz Aqui no cruzeiro Cada uma participava de uma equipe A gente é a equipe da caixa lote, né? Tinha várias equipes E daí eles fizeram o desafio musical Qual é a música Eles tocavam um trechinho E tinha que adivinhar qual é a música Eu e a Jana A gente não sabia tipo Nada E no fim ganhamos E vai ter várias assim Gincaninhas, sabe? Daí no final A gente acumula E troca por produtos da ASUS, né? Agora a gente veio para o quarto Vamos trocar a roupa Olha só que linda essa camiseta E eles customizaram A gente escolheu lá E daí eles customizavam na hora Daí cada uma pediu para fazer de um jeito Oi gente, bom dia Desculpa não ter filmado ontem Mas a gente foi dormir muito tarde A gente veio aqui numa apresentação De novos produtos da ASUS Dá um boi, Mi Oi gente Ih, travou, né? A segunda desafio é os usuários Nós não queremos muito, como você e eu Gente, a gente acabou de ganhar Um... Eles deram um cartão com 25% de desconto Não cumulativo Para comprar produtos na loja da ASUS Chegar a final do ano Eu vou estar com todos os modelos de celular da ASUS Ganhando em concurso, comprando Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo Tá super Super Uh, agora parou Chegamos gente A gente veio para a busa A gente vai passear um pouquinho Aqui eu não conheço E tô feliz Porque eu nunca vim pra cá Só uma passeadinha Porque não dá pra ficar muito tempo Diana parou para comer um picolé Ai, eu tava desejando Eu tô na dieta A cara dela Só porque eu peguei ela não Não contei que eu tomei um milkshake É Gente, eu esqueço do vlog Vocês acreditam? Nossa, eu esqueço total A gente chegou de bus A gente passeou um pouco por lá Tiramos várias fotos Então vai lá no... Inclusive vai lá no Instagram Ver todas as fotos que a gente tá tirando Que a gente postou Vai ter uma festa do branco Depois da janta Bem legal Então a gente vai se arrumar já Pra tudo isso Arrumar cabelo Viemos aqui jantar Agora acabou de chegar A minha entradinha Tô com muita Olha só que delícia Música 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 Indo para a festa do branco No caso eu não tinha roupa branca Eu peguei a impressada da Diana Que eu esqueci Tá todo mundo super animado A gente tava dormindo Música Música Até no banheiro Leva o celular Porque tá descarregado Você consegue não Música 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 Bom dia gente Nossa eu e a Jana A gente acordou em um pulo A Jana Oi A gente acordou em um pulo Porque a gente tá atrasada Pra variar Só que a gente se perde aqui Ai não estamos atrasados Ai não Gente não estamos atrasados Tá todo mundo aqui ainda Música Música Difícil A gente acordou em um pulo Esse navio Porque a gente tá sempre perdida Sempre Não tem uma vez que a gente não se perdeu Ai tem que sair com meia hora de antecedência Veio aqui no quarto Se arrumar Nossa minha sovaqueira Tem que pular o sovaco Ai E a gente vai almoçar A gente ganhou um almoço no Itali Aqui no navio Porque como a gente ganhou a gincana lá no primeiro dia Lembra? Aí a gente ganhou um almoço E a gente tá assim ó Desejando esse almoço Vamos almoçar no Itali Eu nem tô acreditando Chique Primeira oportunidade da minha vida Boa tarde Tudo bom? Gente, chegamos no quarto E olha só O que que estava esperando por nós Um cartão de memória 64 gigas Classe A Gente, sério Isso aqui Pra quem é youtuber Blogueira É tipo A coisa mais maravilhosa do universo Gente, a gente Eu tô pensando Qual foi a última vez que eu gravei Hoje eu não gravei muito Porque eu esqueci total Gente, desculpa Que a gente ficou em função de fazer fotos hoje A gente ficou o dia inteiro A gente não fotografando Agora a gente tá jantando E daqui a pouco a gente vai se arrumar pra festa Que eu tô super animada Gente, tô pronta Olha Eu tive que o vídeo Você vai adivinhar no filme O que ninguém sabe Eu vim de Marco Veio Ó Marco Veio Eu vim de Alice, gente Vai, cada um É auto-explicativo esse vídeo Cada um explica Eu vim de Gloria Piri Comentando Oscar A Julia foi embora A Julia foi embora Julia, do que você tá? Eu sou de fazer o Disney Ai, não dá pra me mostrar Gente, eu tô de Giovanna Arrasou Vai, desce Sobe Impina e rebola Toda Gente, estamos indo pra festa Estamos indo pra festa Acabei de chegar em casa, gente Eu tô destruída Vocês não tem noção É muito legal você trabalhar com uma marca que realmente é incrível E que tudo que eles fazem é pensado Tudo nos mínimos detalhes Maravilhoso, eu queria agradecer a ASUS pelo convite Eu amei demais o Zenfone Se você tiver a oportunidade de conhecer a câmera dele Vocês vão ver que é incrível Ó, gente, esse aqui é o Zenfone A câmera dele é incrível Gente, a câmera é muito incrível Vocês não tem noção Várias fotos lindas com ele Olha só que linda esse aqui Olha isso, que luxo Tem um modo embelezamento que ele deixa a pele mara Se eu dormir mais de 8 horas nesse navio foi muito Então é isso, gente Um beijo pra vocês Me sigam no meu Instagram Se você não me segue, vai lá ver minhas fotos, tá? Arroba manda domingo Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau